O ex-jogador Dodô, durante entrevista ao Charla Podcast, relembrou com carinho a passagem pelo Botafogo onde conquistou o Campeonato Carioca e ficou conhecido como o artilheiro dos gols bonitos. O ex-atacante do Glorioso destacou a sua passagem e falou sobre o clube que mais gostou de atuar na carreira. Sempre falo que o Botafogo é o time que mais gostei de jogar. A história do Botafogo me chama muita atenção. Estar no vestiário do velho Maracanã, pegar a camisa do Botafogo e ficar olhando, pensando um pouco antes de subir para o campo, era fantástico. Tinha uma sinergia com a torcida. Dificilmente jogava mal e eu fazia muito gol, destacou. Dodô ainda destacou que, apesar de não ter um elenco forte, a torcida sempre apoiou o elenco. O ex-jogador destacou ainda que muitas vezes recusou propostas de outras equipes, para permanecer na equipe. Não ganhávamos com times máquinas. Sempre tínhamos dificuldade financeira para contratar. É por isso que a torcida comprou o nosso barulho. Muitas vezes eu tinha propostas para sair e ficava. Além do Botafogo, o ex-atacante tem passagem por grandes clubes do futebol nacional. Dentre eles, Fluminense, Palmeiras, Santos e Paraná. Vale destacar que o Dodô encerrou a sua carreira em outubro de 2015, aos 41 anos. O ex-atleta chegou a acomodar o Rio Preto por um mês em 2016. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto